Muito bem, aqui pra você na FM Start Brasil, tem aqui sucessos hoje, trazendo a presença desse grande talento da nossa música sertaneja, uma dupla que realmente toca a raiz, canta a raiz, e isso sim é sertaneja. Muito bem, primeiro vou trazer pra você aqui um lindo versículo da Palavra de Deus, que é o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Feliz Arias, 2826, eu trago pra você então, esta música lindíssima, com essa dupla que merecem o título de dupla sertaneja, com vocês, os índios da música sertaneja, Cacique e Pajé. FM Start Brasil Uma vez um doutor famoso, foi passear lá no sertão, elevou a sua esposa, a mulher do seu coração, por gozar de boa saúde, não contava com a má situação, foi chegando e ficando doente, quando o sol fazia um clarão, Bem depressa ele pegou seu carro, o socorro era a sua intenção, um defeito parou o motor, não deixou o médico doutor, resolver aquela questão. Música Nessa hora chegou um índio velho, era um raizeiro afamado, compreendeu naquele momento, o sofrimento de um homem estudado, eu tenho remédio doutor, índio velho é bem preparado, Foi correndo buscar o remédio, e na selva estava guardado, e voltando tão rapidamente, o remédio pra ela foi dado, ela disse acabou minha dor, abraçou seu esposo doutor, muita gente o índio tem curado. Música O doutor soluzando falou, não chorerei, mas tive vontade, admiro seu conhecimento, não conheço sua faculdade, eu não tenho estudo doutor, acredite na minha verdade, Eu só sei preparar o remédio, mas curar é só Deus quem sabe, nessa mata conheço raiz, ele falo com sinceridade, meu diploma que tem o senhor, ele pode ter muito valor, para o povo das grandes cidades. Música O índio e o doutor, você ouviu aqui na voz de Cacique e Pajé, na FM Start Brasil, lembrando que essa dupla, mandou pra mim esses CDs, faz tempo já, pra web Dani Cris, que é minha outra web rádio, pra ir pra você mais música. Música O menino Simãozinho, filho do Manoel Tobias, há tempos que desejava comer uma melancia, na roça do fazendeiro, ele foi um certo dia, e quando apanhava fruta, eis que o dono surgia. Música Ele estava a dedo caia e o menino não sabia, o homem pegou o menino e prendeu num casarão, num quarto escuro que tinha lá no fundo do porão, uma cobra venenosa estava lá de prontidão, Música Simãozinho foi picado, veja só que judiação, o coitadinho chorava sozinho na escuridão, Música 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 Ao chegar no cemitério o povo se comprimia, para ver o fazendeiro adentrar na gamba fria, mas quando abriram o caixão, todo mundo se benzia, ficaram muito assustados, pois o corpo ninguém via. No lugar do falecido só tinha uma melancia Música É, que música legal hein, quem planta vento colhe tempestade. E tá aí pra você mais um versículo bonito aqui, está alguém entre vós aflito, ore, está alguém contente, cante louvores, Tiago 5,15. Mais um versículo então, ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, Jó 5,10. Tá aí mais um modão pra você, com eles, os índios da música sertaneja, tocando aqui na FMSat Brasil. Sujeitai-vos, pois a Deus resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7, FMSat Brasil, tem mais música aqui pra você, do Cacique Pajé. Música Pescador meia tigela, gosta muito de pescar, leva a caixa de cerveja, mantimento no piquado, leva a barraca de luxo, leva até a sacaria. Música 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 Debaixo de sua barraca, se diz muito experiente, borvinha e muriçota, afogam no repelente, acha que é o rei do baralho, na trocada quer vencer. Música É um griteiro danado e os peixes ninguém vê, cadê o peixe, pescador meia tigela, pra você não passa fome, come pão com mortadela. Música 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 É, tá aqui pra você então, Cacique Pajé cantando bonito aqui pra gente, essa dupla canta bonito hein. São umas das pérolas da nossa música sertaneja, os canarinhos do peito amarelo, cabanão mandou, e não tá bom paixão. Aqui com o Dani Cris, na FMSat Brasil, mais um versículo muito bonito. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3, 21 Música Música Pescador meia tigela, gosta muito de pescar, leva a caixa de cerveja, mantimento no piquado, leva a barraca de luxo, leva até a sacaria. Música Pra trazer peixe pra casa, ele sonha com esse dia, cadê o peixe, pescador meia tigela, pra você não passa fome, come pão com mortadela. Música Música Debaixo de sua barraca, se diz muito experiente, borvinha e muro e solta, afogam no repelente. Achar que é o rei do baralho, na trocada quer vencer, é um griteiro danado e os peixes ninguém vê, cadê o peixe, pescador meia tigela, pra você não passa fome, come pão com mortadela. Música Acorda com o pé inchado, e com bafo de cachaça, dormiu mal a noite toda, de tanto fazer voaça. Pescador meia tigela, pescador meia tigela, voltando pra moradia, nem pra esposa ele fala, que passou na peixaria, cadê o peixe, pescador meia tigela, pra você não passa fome, come pão com mortadela. Música Se você gostou desse trabalho, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe.